E aí está, Patrick! O seu nariz novinho! É, ficou ótimo, amigão! Bom, agora eu tenho que ir trabalhar. Divirta-se com o seu novo nariz! Certo! Ué, como é que eu uso essa coisa? Que cheirinho bom, padaria! Ah, doces! Ah, eu não sabia que isso cheirava tão gostoso! Bom, acho que não vou comer mais isso. Não! Mercado Náutico, aberto. Quero ver se o Patrick destrói isso. Perfumaria Esses anos todos eu sabia que eu estava perdendo alguma coisa, mas eu nunca pensei que cheirar pudesse ser tão bom! Que cheiro horrível é esse, hein? Cebola frita! Mas que nojento! Nunca ninguém me disse nada sobre os cheiros ruins! Ei, o que é agora, hein? Eu vou ter que pensar melhor sobre essa coisa de cheirar! Consegui! Pelo menos aqui em casa eu não vou ser atacado por esses odores tão terríveis! Tá cheio de cheiro ruim aqui! Não dá pra viver nessas condições! Quarenta e oito horas depois... Quarenta e oito horas depois... Quarenta e oito horas depois... E aí, Patrick! Que beleza, hein? Ah, esses andores! Ah, estão por todo lado! Eu não aguento mais! O que deu na cabeça de alfinete?